Nesta sexta-feira tem som do Coreto a partir das 19h Vai na pé o nosso amor Tem samba com Gideão Tem samba com Betinho Show Eu te quero, vou pra mim Ai, meus amigos vão ficar Som do Coreto aqui na Praça Cuiabá Ao lado da cabeça Vê que esse amor Depende só de nós Alô meu povo, o negócio é o seguinte Me leva por você, eu fico bonzinho Nessa roada de samba Quem canta de galo sou eu Você é o nosso convidado mais especial Betinho Show E eu, Gideão Dias Aqui, na Praça Cuiabá Ao lado da cabeça de Boi Tem som do Coreto Tem ritmo de samba, muito samba do bom Traga a sua vida, vem Traga a sua vida, vem Campo Grande, bem melhor Você é o nosso convidado Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau